A CIDADE NO BRASIL 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 Vem! Eu vi uma mala aqui com o nome dela Deve ter guardado no quarto, né? Eu encontrei uma malinha no meio do caminho que tava escrito Money Tcharam! Dania! Dania! Que? Vem! Tô nem aí! A gente não vai se rebaixar ao mesmo nível Na verdade, eu sou um pouquinho impulsiva e às vezes eu não penso muito bem nas coisas Prontinho! Joguei tudo! Ai, não! Não temos por que descer tão baixo no mesmo nível muito baixo Dania! Queriam isso, né, idiotas? Ai, não quero nem ver Dania, seja inteligente porque depois disso elas vão revidar Pega mais bebida Vocês pegaram pesado Agora fudeu Não! Garota! Garota! Volta aqui! Eu não acredito nisso! Espera! Gente, caralho! De onde essas duas tiraram coragem? Ih, eu tava só esperando Vem cá, Patricinha Pode vir, vem! Ih, olha que eu nunca tinha visto ninguém naquele estado Calma! Eu vou acabar com você, sua cadela! Aquelas duas? Foi mal Eu tenho que admitir que a Dania é uma mulher muito forte bem tipo poderosa A galera tá afim de fazer um duelo de dança Uma competição de dança Você contra a Nátia, o que você acha? Um duelo de dança? Pode vir que eu te mostro como faz Preparada? Preparada! Tá pronta! Tá 100% Tá 200% Tá 300% Tá mil, amiga! Nunca é demais lembrar a Nátia que ela tá com a gente E pra se juntar com a gente tem que ser como a gente Nem fudendo que a Dania ganha essa briga O baile é todinho meu Perla? Vai ser fichinha Essa eu me garanto A Dania vai ter que ralar, porque a Nátia é dedicada, ela vive disso O trabalho dessas duas aí tá foda Mas eu tô achando que a Dania tá um pouquinho tímida A minha rival é muito sexy Mas isso não é pra ser dança, é pra ser putaria Eu tenho apoio de todo mundo, então eu vou com tudo Supera isso, gata Eu faço qualquer coisa pra ganhar Competitiva? Óbvio Esse sim foi um nocaute do caralho Nátia abriu a blusa como se fosse o super-homem E a ganhadora é... A Nátia! Mas é óbvio que a Manny armou essa merda toda E sinceramente eu não aguento Nátia! Valeu a pena Eu não ouvi quem foi a ganhadora, na verdade, mas tudo bem Vindo dela, é claro que deve ter sido a Nátia E se disser quem foi? Quem foi? Dani Eu acordei porque a Dania tem um tom de voz muito alto E escutei ela conversando com a Rocio Que fez uma sacanagem com o Jowey Olha, vai ser muito óbvio se você jogar na piscina Eu joguei os dois E um eu joguei aí Nem vai perceber Ai, eu não sei no que eu tava pensando Na verdade eu sou um pouquinho impulsiva Eu vi um tênis e eu disse Ah, tá meio sujo Precisa de uma lavadinha E aí, já fez as malas? Como é que vai ser? Sim, e jogou o tênis do meu homem Não se enganou Não, eu não joguei e eu digo isso na sua mão Quem jogou? Quem foi? E aí o Jowey joga uma pedra no teto de vidro daquelas falsas Então fala quem jogou Se você não tem colhão pra jogar, fala quem foi Eu Você? E por quê? Porque é frouxo Como toda mulher madura, eu sou bem responsável pelos meus atos Então fui eu Você é muito frouxo, cara Como é que é? Não se trata uma menina desse jeito, sabia? Quem? Uma menina de 22 anos Amém, Jowey Temos dois idiotas que estão acabando com a minha paciência Meu amor, você jamais vai ser como eu na vida Você não dá conta Não mesmo, ainda bem que eu não vou Entenda isso Ainda bem que não, ainda bem Dânia chegou querendo tomar o meu lugar Olha, minha linda, isso sempre foi assim Vai ser assim, jamais vai deixar de ser assim Por favor, você faz as coisas pelas costas Você traz suas amigas Pode crer Eu sou Manelique, a rainha dessa casa Nunca vou sair de moda e jamais vou sair da casa Que isso fique bem claro Jogou minhas malas pelas costas Eu, a tua mala? Por que? E você? Eu não joguei sua mala pelas costas Eu fiz e disse Porque eu faço e falo na cara Só tô pedindo pra parar de tratar assim a menina, cara Ai, uma menina? Não, 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 não E apertem os cintos E quando vai deixar de ser uma menina? Já tem 22 Eu tô a ponto de perder o controle E ela só veio se divertir, cara E vocês foram ridículos com ela Ridículos Ela só veio se divertir Ela não quer te fazer mal Ela não quer nada contigo, tá bom? Cala essa boca Estão pedindo e vocês vão ter, hein, queridos? Cala essa boca Eu não vim discutir com você, seu imbecil Já cheguei no meu limite, tá bom? Que idiota Já chega! Acabou Pro show Essa cobra e as marionetes dela Me tiraram do limite E eu fiquei revoltada Só sai da minha frente Eu vou acabar com você Quer fazer show? Calma Calma É claro que eu fiquei assustada Eu nem fiquei puta Eu fiquei em choque Eu te dou um chão de graça Ai, que triste, mãe Molhou o silicone Eu já tô de saco cheio dessa merda Faz esse perraço, idiota O que é isso, garota? Eu não acredito, cara Ela passou muito do limite Foi ridículo Agora sim ficou louca Ela tem merda na cabeça Para de show, ridícula Oficialmente é a primeira briga que eu vejo Eu tenho que pedir desculpa, mas quero falar sozinha com a Mari Por que a soz? As coisas aconteceram na frente dela, dela, dela e dela Fala, falando na frente de todo mundo Por que a soz? Pra depois inventar história? Não, que fale na frente de todas Fala Eu queria pedir desculpa por jogar o copo Porque eu sei que não foi certo Mas você me irritou Ai, que desculpinha Como as outras, muito estúpida Mas ela não vai desculpar Porque foi um atentado às nossas cirurgias plásticas E isso, minha filha, foi demais O assunto não era com você, era com a Fernanda E você se meteu, se meteu e se meteu Como é que eu não vou me meter? Se foram injustos com a garota Manny, vamos ser claras Eu acho que nós já passamos por muita coisa, Manny Mas não fala, olha Não, eu acho que... Não fala do passado, tá? Não, não, tudo bem Vamos em frente E passou Todo mundo sabe que Dania e eu antes éramos amigas E... Essa Dania... Não é a Dania que era minha amiga A Dania que eu conheci no passado É outra, é outra Se a merda subiu pra cabeça, eu faço o quê? Meu amor, a merda não me subiu a cabeça, não Você que vira uma criança quando tá perto de mim E esse problema não é meu, não Você é falsa, você é hipócrita Vai se ferrar, Manny, porque de falsa eu não tenho nada, tá bom? Traiçoeira, você sai por aí dizendo... Falsa, falsa Sim, amiga, sim Falsa? E a Manny e a Dania já estão discutindo outra vez Elas não sabem o que é conversar Só discutir Olha só, quem não me deixa mentir E está aqui e ouviu o que você falou Só que eu não vou botar ninguém no fogo Acima de mim não há ninguém E a coroa é minha por direito Sim ou não? Mas eu não falei isso a sério Eu não falei isso nem com intenção, cara Com que intenção você falou? Olha só, meu Deus, isso não tem nada a ver, Manny Nada a ver, nada a ver Tá bom, explica, explica pra eu poder entender O problema é que você tentou usar uma coroa que jamais vai ter E esse problema é comigo, porque essa coroa é minha Presta atenção numa coisa, ninguém quer a sua coroa, Manny O que quer que eu te diga? Ah, tá bem, te desculpo, mas é óbvio e evidente que não, querida Tá bom, então não aceita a minha desculpa, não Queridinha, não Não Oi, tudo bem? Eu sabia que isso ia acontecer Como vão? E você? Eu sei que nem todos têm muita vontade de me ver e que não sou do agrado de todos Mas aqui estou, queridos, e com a cabeça bem erguida Como vocês estão? Bem, tudo bem? O que aconteceu? Nada Oi Tudo bem? Oi Fala Pra todos Eu acho que no caminho pra cá ela veio, claro, ensaiando, né? Com aquele sorrisinho falso Oi, amigo, eu cheguei Pura energia positiva Bom, na verdade Eu vim pra me despedir e dizer obrigada por tudo Que foram ótimas as férias, apesar, independente de tudo Eu acho que eu tô numa fase diferente Eu tô apaixonada, eu tô feliz O meu namorado veio, nós conversamos E ele me chamou pra turnê e eu vou pra Colômbia com ele Dani, é turnê com o namorado? Não acredito nem por um caralho Eu tenho um homem que me ama, eu tenho uma linda família que me apoia Eu tenho uma vida perfeita Então tchau Eu agora queria te pedir desculpa pelo copo que eu te joguei, tá bom? Desculpa, sério mesmo, desculpa E então eu vou embora Meu amor Ela botou o rabinho entre as pernas e é o que eu queria desde o primeiro dia Essas férias vão ficar muito melhores Ai, amiga! Dânia! Você voltou? Porra! Não, mas isso é um tchau A Dânia não voltou pra ficar Mas eu vou contente, eu vou feliz e eu vou apaixonada, tá? Ai, você vai mesmo sair? É, o meu namorado veio me buscar, então eu tô indo Tô indo feliz, tá? A coisa boa é que a Dânia está aqui O ruim é que ela veio pra se despedir Então tô indo lá pegar minhas coisas E obrigada por tudo Potro, dá um pulinho aqui Eu quero te dar uma coisa Pra mim? É JJ? Eu tava lá de boa e de repente a Dânia brotou das cinzas Eu vi ela se despedindo de geral e depois foi não sei pra onde Tá legal, então que ela seja feliz Meu, JJ Eu te desejo todo o amor E que um dia você o encontre E da próxima vez, fala mal de mim pra sua mamãe Não pro seu papai Ah, que beleza Toma o seu presente E obrigada pela sua energia Eu vou te levar como um amigo Não vai, Dânia Mais ordens Pra mim ela não fez nada Eu gosto muito dela Eu amo ela Eu vou sentir saudade também Porque eu sinto que é uma peça fundamental Vou fazer minhas malas Vocês me ajudam? Sim Não, não chora Dânia, não Mas o que vai ser do nosso time, Dânia e tio? Nós duas chegamos aqui juntas e vamos sair juntas Não acabou o nosso time, amor Não acabou, não Lá fora tem muitas festas e muitas chances pra gente se ver Tá bom? Obrigada por tudo E obrigada por me mostrar a sua lealdade Minha tio, não fica assim Eu confio em você Se divirta Porque você é o móvel mais bonito que já teve nessa casa Você sabe que eu vou estar sempre com você Eu sei disso Você se diverte e arrasa Tá bom? Fica maravilhosa Aproveita o carnaval Tá bom? Obrigada por ser como minha mãe Meu amor Não se preocupe O seu anjo te protege Se cuida, minha menina E seja feliz Eu não quero que ela saia por nada As férias estavam incríveis com todo o meu grupo de amigos Mas eu não posso ser egoísta Você é minha família Eu sei Você é minha também Tá bom? Obrigada por tudo Te amo Te amo, Dânia Obrigada por tudo e por me defender, tá? Sempre, meu amor Te amamos, Dânia Divirta Eu tô indo embora Mas eu vou tranquila E vou feliz Tchau 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 Tchau